E aí pessoal, tudo bem? Temos mais um exercício aqui então da série de exercícios da função de primeiro grau Lembrando que tem aula completa explicando detalhado os conceitos da função do primeiro grau, tá? Eu explico lá cada coeficiente desse, coeficiente A, coeficiente B, tudo detalhado, tem um mapa mental pra você Tudo explicadinho, um resumão bem legal, tá? Então vai na aula anterior aí, vou deixar o link aqui em cima pra você já ir direto nessa aula Se você tiver alguma dúvida aqui nos conceitos, tá bom? Bom, agora que você já deixou o seu like aí, se inscreveu no canal, partiu pro exercício, vambora lá Questão 7, Enem 2017 Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20 Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30 A lei de formação é? Então veja bem, nós temos um gráfico e o exercício tá querendo exatamente a equação, a função Ele quer isso aqui, ó A lei geral, né, que representa este gráfico aqui Na aula anterior, eu já falei sobre esse conceito aqui da função do primeiro grau Olha bem, a equação geral é y igual a 1ax mais b A é um número real e b também é um número real O a, neste caso aqui, ele tem que ser diferente de zero Esse a é o nosso coeficiente angular Toda vez que a for um número positivo, a função vai ser crescente Então o gráfico vai ser subindo Toda vez que o a for negativo, a função é decrescente E o meu b, ele mostra onde que o gráfico corta o eixo y Então vamos lá Eu tenho esse gráfico Ó, sempre você vai fazer uma leitura da esquerda pra direita Então esse gráfico aqui, ele tá subindo, ó Ele tá crescendo Então eu sei que essa função é uma função crescente Então meu a, ele é positivo Então eu tô aqui, ó, a positivo Então indo aqui nas opções, ó Esse 20 aqui, ó Então esse número que tá multiplicando a variável t é o meu a Esse número aqui sem letra, o termo independente é o b É o coeficiente linear Então veja bem, pelo a eu não consigo jogar nenhuma opção fora Ó, tudo é a positivo Ó, mais 20, mais 20, mais 200, mais 200, mais 200 E o b? O b, ele mostra onde corta o eixo y Se você observar, ele tá cortando o eixo y aqui, ó No menos mil, né O gráfico vem, ó Cortou aqui o eixo y, exatamente no menos mil Então eu posso te afirmar que o b vale menos mil Então, ó, b mais 3 mil B mais 4 mil B vale zero Porque não tem esse termo B menos mil e b mais 3 mil Então eu conseguiria resolver essa questão aqui Foi assim, ó Só pelo conceito, tá Então essa é a opção correta, ó Então numa prova, né Lógico que eu vou na opção mais rápida até aqui, ó Só utilizando esse conceito aqui, ó Eu consegui marcar a opção correta Show? Mas vamos resolver E se eu não soubesse desse conceito? Vamos lá Como eu tô querendo a equação geral, né Então eu quero uma lei, eu quero uma fórmula Vamos escrevê-la aqui, ó Então y é igual a 1ax mais b Essa é a equação geral Eu tenho que descobrir o valor de a E tenho que descobrir o valor de b Como que eu consigo achar o valor de a? Existe uma fórmula que é essa aqui, ó O coeficiente angular é igual a y de um ponto Eu vou chamar isso aqui de a Então vai ser y de a menos y de b Sobre x de a menos x de b Pessoal, então nós temos dois pontos Eu vou pegar o y de um ponto menos y do outro ponto Dividido pelo x de um ponto menos x do outro ponto Então aqui nessa reta eu conheço três pontos Esse ponto Esse aqui, ó Eu conheço o x e o y dele E esse aqui eu também conheço o x e o y dele Eu vou chamar esse aqui de ponto A Ó, quem é o x? Você desce até o eixo x, ó Quem é o x? O x vale 20 Então ponto A, x vale 20 O y desse ponto Você vai até o y, ó Eixo y Então três mil Esse é o nosso parzinho ordenado Vou chamar esse ponto aqui de b Quem é o x do b? Ele já tá em cima do eixo x Então é cinco Quem é y do ponto b? Você pega o ponto e vai até o eixo y, ó Zero Então cinco e zero é o par ordenado Sempre o primeiro valor é x E o segundo valor é y, tá? Sempre vai ser isso Eu vou chamar esse aqui de ponto C Ó, pega o ponto e vai até o eixo x, ó Esse é o valor do x Então x aqui é zero Zero E o y dele, ele já tá em cima do eixo y, ó Menos mil Então meu y vale menos mil Então pra usar essa fórmula aqui Você pode pegar qualquer um dos três pontos Pega dois, tá? Eu vou escolher A e B Tá? Você podia escolher A e C Tá bom? B e C Fique à vontade Esse é o seu critério Então dos pontos que você tiver Escolhe dois Que vai dar certo Então eu tô trabalhando aqui com ponto A e B O que é que nós iremos fazer? Eu vou aqui no ponto A Ó, eu vou fazer o y do ponto A Então quanto que vale o y do ponto A? Três mil Menos É da fórmula O y do ponto B Quem é o y do ponto B? Zero Isso tudo dividido X do ponto A Então vai ser esse valor 20 Menos Ó, 5 Que é o x do ponto B Resolvendo Três mil menos zero Dá três mil Dividido 20 Menos 5 Três mil Dividido por 15 Isso vai dar 200 Ó, coeficiente A vale 200 Então resolvendo aqui, ó 20 Joga fora 20 Joga fora Então A vale 200 A vale 200 E A vale 200 Tá? Então seria um desses três Eu tô fazendo de conta aqui, gente Que eu não sei a resposta, tá? Como é que eu vou calcular o B? Eu já descobri o valor de A Ó, já descobri o valor de A Falta descobrir agora o valor do B Coeficiente B Então você pega a equação geral Y É igual Um AX Mais B Escolhe um dos três pontos Eu vou escolher B Porque os valores são menores Então é mais fácil da gente fazer conta Então eu vou até botar uma colinha aqui, ó Eu tô trabalhando com o ponto B, ó Então eu vou substituir Tanto o Y Quanto o X do ponto B Quanto que vale o Y do ponto B? O Y do ponto B vale zero Igual Um A Acabei de descobrir o valor de A 200 Vezes o X Quanto que vale o X do ponto B? 5 Mais o B Que é o que eu quero descobrir Multiplica 200 vezes 5 Que isso aqui vai dar mil Mais B Mais mil aqui Eu vou passar para o outro membro Então ele vai passar menos mil Que é igual a B Então B vale menos mil Então, ó Tudo bateu, ó O A É 200 E o B É menos mil Então se eu não soubesse os conceitos Eu poderia resolver Então toda vez que eu tiver um gráfico E eu precisar achar a sua equação A sua lei de formação Eu vou usar esse argumento aqui, ó Eu vou usar o A Essa fórmula para descobrir o valor do A E depois eu descubro o valor do B Pela equação geral Tá bom? Então O que o exercício está querendo É a nossa lei Y é igual a A Que vale 200 Vezes um X E o valor do B Que é menos mil Tá aí Essa é a equação Deste gráfico aqui Tá bom? Pessoal, espero ter ajudado Conto aí com a sua ajuda Deixa seu like Se inscreva Ajude o canal Dê essa força aí pra nós Valeu, gente Obrigado por ter assistido Valeu!